Música Bom dia, DTC, bem vindo a mais um dia Conosso aqui no nosso feriado Olha como a galera acorda hoje Ontem fez o sol do caramba E hoje o tempo nos decepcionou O tempo virou completamente aqui na casa Olha como está o tempo Infelizmente Estamos até tarde aqui ontem Hoje acordamos E é isto, manos Olha o Pepe Bom dia, Pepe E ela está limpando a piscina Ela está limpando a piscina Ela limpa todo santo dia, tia Dandre Limpa todo dia Madalena Hoje acho que é Hoje acho que é Peraí Hoje acho que é sem chance do tempo abrir Porque mano, ó Virou tudo, mano Sol foi embora, não é não, Shakira? Sol foi embora E aí Ponto siga Plim 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 está aqui Não é Plim Plim Oi Aprendendo a escovar Pra sim Não vai pra cá Que jovem é esse Plim Plim É o sapo? Ele gosta de beber de escova Depois escovar no dente Você não pode escovar assim, tá depressa Dança Como é que faz? Ele não gosta que faça Ele fica distraído fazendo Ele não gosta de platéia, né? É Ele ia fazer chorando Esse é diferente Esse é diferente A gente manda só aquele que... Linguiça de todos os tipos Ah, aqui o baralho O que o Solinho queria O baralho Foi lá atrás do mato Sozinho Foi no mato, Plim Plim? Foi Você foi dar um rolé com a Shakira E com o Pepe? E os cachorros atrás dele Olha lá, o Pepe já veio atrás Ah, mas assim aqui Olha o Pepe Olha o Pepe Não, Miguel Você está de meia, cara Não vai pisar na grama Na terra Não bate no Pepe O Pepe é bonzinho Não Não, você está de meia, velho Não, não, não Ele não se joga no chão, não Olha quem está jogando Ô, bobeira É que ele ia pisar na terra com a meia Pode deixar Ele estava andando Ah, pode pisar? Pode Achei que isso não ia querer Não, lavou a tanou Lavou a tanou Vai, vai, Miguel Vai, Miguel Ih, não Aí é muito alto para você subir É muito alto para você subir aí, cara Sobe ali, ó Isso Vai Boim, boim Poim, poim Poim, poim Não é o quê? Aí, aí você consegue, viu? Sobe cigarro Quem? Ela não caiu na boca Tá mais que o meu, Paula Não, né? Pega essa bundinha aqui, ó Na bundinha Com o dente Onde tem isso? Bunda Tira o medo que está roto Só quero que me dê uma coisa Bunda Bunda Não, não pode Até de bunda Tô com medo, né? Gente, a tia do Andréa trouxe uma folhinha de boldo Que é horrível ter um cheiro muito bom Não, é gostoso É muito bom para o fígado Assim? Não Não Um pouquinho mais É Vai Vai Aqui, ó Olha lá o Fernando Vem pra cá, Fernando Que eu não estou dando para te ver Desafio do boldo, aí, Andréa Pô, mas tá escuro Agora, agora, agora Vem pra cá Desafio do boldo Espera aí Deixa eu comer com cerveja Não Não Não, Luan Não Cara, o Fernando está comendo de verdade De verdade, sim Mas a sua cara não está muito boa, não Não, não, não Não, não Vou tentar agora Vai cá Tia, tô encontrando Espera aí, o Luan vomitando em 3, 2, 1, vai Aí, aí, tá ótimo Eu quero ver a cara dele Eu quero ver a cara dele Você que tem uma pimentinha malagueta Não, não, bota a folha toda Não, toda A folha inteira É lógico, pô Metade também Bota, bota tudo logo Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Luan Ele só mordeu um pouquinho Tá de frescura Não, não vai beber nada Não beba nada Vai, é pro seu fígado Vai, vai Vai, vai Chega pra cá, né Vamos valer Vamos valer Tem que mostrar a língua Vai engolir isso tudo Lógico Vamos valer Vai, vai Da nossa Ó Ah, para de um cacete É pizza agora Hummm Isso é ruim pra cacete É amargo, só isso Sai, tá tudo aqui Hum Olha a língua dele, que nojo Cara Não, você não comeu nada? Olha, minha espada tá no céu, tá bom com gosto Cara, mas tu é frouxa, hein Quem que mastiga folha de pouca? Ué, André, Fernando Homens Opa, boa, Mara Ai, mas eu não sou Fresquinho Muito Ah, gente, não gosto, não gosto, sou fresco Dá um beijo e tchau Tu é Gaze E o que, Manu? Prouxo É assim Agora Vamos A alegria está aqui E a tristeza está lá Tá Então eu vou pro lado da alegria agora Aqui Pô, tá quentinho, moleque Caralho, não posso ver como é que tá a água Oxi Ih Cascata aí aí, ó Cascata aí Ih Caralho Caralho, só fechei, ó Vire assim, ó É, ó Você só escuta os barulhos Não, por que eu não fiz nada? Tipo, velho Se não fosse Se não tivesse ninguém, ele ia se acusar, mas não fez nada É, mas por que você não fiz nada? Aí, a cascata aí, velho É lá no... A mergulha? Vou mergulhar, quero mergulhar na tua cara Agora sim, a alegria Está de volta Na terra Ontem fez sol, mas hoje não fez Mas não importa Olha o tempo Friozinho Chuviscando Mas hoje estamos aqui Não importa Não importa Não importa Olha a maminha Tô fazendo o seu tamaro, velho Deixa eu ver se eu consigo agora esse bagulho aí É Deixa eu ver se eu consigo agora, Felim Deixa eu ver se eu consigo agora, Felim Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo É só fazer assim? Não, botar água não É sem água Tem água Tem água Tem água Tem água Tem água Sem água Sem água Sem água Sem água Sem água Ah, eu não sei, acho que tem cor pra beber o bagulho. Tá vazio? Ah! Não, 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 não! Tem que cruzar a perna por baixo do bagulho, assim? Eu vou mandar o Irabiveto. Essa coisa tá parecendo da lua. Cara, sempre me deixa. Deixa eu falar, Zé. Você ali tá com a câmera toda? É. Aí ó, vou seguir. Consegui, viado. De boa. Eu tô com o pé do chão, puta. Não tô com o pé do chão, não. Ah! É, o velão tá cheio? Ah, porque tá enchendo conforme eu tô sentando. Ah, por isso ele fica dois segundos, três no mago. O pé do tempo dele não encheu. Mas ele enche muito, aí ele afluta. Eu tô com o pé do chão, não. Ah! É. 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 Quero vir agora falar que dá. Fui pra trás. Agora é o filhote. Agora é a lavelita. Lavelita? Ela é levinha. Vai. Espera aí. Não, esse negócio que faz. Tenta ficar assim só que nadando. Vire. Vire. Tenta fazendo isso só que nadando. Vai nadando. E tem que ficar apoiando. É o seu. Não pode segurar. Não pode segurar. Não pode segurar. Não pode segurar. É impossível. É impossível. O tempo inteiro aqui. A gente já ficou na piscina, na chuva. Agora estamos aqui conversando, trocando ideia, geral. Clima muito bom aqui. São... Que horas são? Vamos ver que horas são. São seis e meia da tarde ainda, ó. Comprar pro progresso do jogo. E já tá de noitão, olha isso. Daqui a pouco tem em Vasco. Daqui a pouco tem em Vasco. Daqui a pouco tem em Vasco e Fluminense. Eles vão entrar pra ver o jogo. Céline tá ali esperando ansiosamente pra começar o jogo. Foi. Quer vlogar? Vamos lá, Miguel. Barcelona meteu 5 a 0 no Real Madrid. Aí eles terminou de ver o jogo. Miguel. Miguel. Olha pra mamãe. Miguel. Miguel. Vai rir. Quer tirar? Um outro jogo. O pé que perturba no Miguel. Ah! 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 Quer vlogar? Então. Tamo aqui agora. Já fizemos uma carninha de tarde. Rolou cachorro quente já. Manu já comeu. Tá lá dentro. A gente foi descer. E tamo aqui, cara. Final de semana. Show de bola. Feriado show de bola. E vocês? O que vocês fizeram no feriado de vocês? Conta aí embaixo. Que eu quero saber. Certo? E tá muito maneiro aqui, cara. Sempre gosta de vir pra cá. Tia do André vai receber a gente sempre muito bem. Algumas partes tem luz que parecem uma escadinha. Porque tem um degrau. E você pode... Um brinde à vida! Gente! Faltou luz. Mas era dia. Pior que a noite, era, hein? Pior que a noite. Bem na hora do jogo do Vasco Fluminense. Eu não sei. Você tá bem louco, hein? Aí, achei. Gente, sem luz agora, hein? Faltando dez minutos pra esse menino ver o jogo. Estão falando o dia inteiro desse jogo. E na hora que vai começar, falta luz. Ai, meu Deus. Besouro. Por que aquele bagulho que parece que tá tudo ali? Para, André. Tem alguém se mexendo ali. Faltou luz. Tem alguém ali no portão. Faltou luz. Não, sem esse de alguém no portão, pelo amor de Deus. Chega. É, chega. Já deu por óbvio. Descobre eu vou lá. Descobre eu vou lá. Já deu por óbvio. Gente, foi só um susto. Já voltou a luz. Ficou sem luz dois minutos só. Foi só um susto. Agora já voltou. Cachorro quentinho. Rolando-se. Aqui é um pavor danado, né, Luan? Fala aí, tia. Fala aí com a galera aí, tia. Seus fãs aí. Gente, aconteceu de tudo. Fala, fala pros seus fãs aí, tia. E agora você vai ter seguidores no Facebook. Você vai ter seguidores no Facebook. Tia Madalena. FaceTrocks. Voltou, voltou. Madalena Paris, do Facebook. As crianças perguntam. Tia Manu tá aí. Olha só, a galera fica apavorada quando falta... Mas isso é normal, gente. Isso aqui é... Nós estamos no meio do mato. Faltam 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 no meio do mato. Na verdade, na verdade, o desespero deles é por causa da internet. É por causa da cerveja que vai esquentar. É, cerveja também. Vai esquentar, pô. Não, mas já tá... Não, o freezer tá bombando lá, mesmo sem luz. Que horas são aí? Não. 6h45. A minha preocupação é só dormir sem ventilador. É mesmo. Não, mas dentro do carro... Dentro do carro. Dentro do carro. Dentro do quarto. Mas dentro do carro tem ar condicionado. Fala a verdade que ontem quando eu fui dormir... Eu respeitei muito quem tava dentro do quarto. Eu dei vontade de peitar do cacete. Eu não peidei dentro do quarto. Eu não ouvi um peidinho, nem um ronco. Eu peidei aquele ventilador... Porque dormiu todo mundo no mesmo quarto ontem, gente. Engalhar o peido pra todo o quarto da casa. Agora sabe que é o peido... Eu, Paola... Céline, Nath... A Manuela... Mãe da Paola. Mó galerão dentro do quartão que tem ali gigante. Eu como o peido dele. Como o peido dele? Filmei isso, hein. Ele tá filmando. Filmei isso. Hashtag Nathalia Come Peido. Comenta aí embaixo. Nathalia Cheira Peido do Céline. Hashtag. Depois do jogo. Segundo tempo. 2x0 Fluminense. Calma, não me bate. Calma. Diga algo sobre... Como foi? Vai ter que editar. Não, isso aí eu não vou editar, não. Vascaíno. Céline Vascaíno. Olha o tricolor aí. A felicidade. Você é qual time, cara? Não, tá bem. Você é Fly. Então a gente tá bem. Então a final vai ser Fla-Flu. Eu estou dormindo. Aí o Vanetti aqui no cochilo. O jogo só acaba quando termina. Mas pô, 2x0 é difícil. Vai ter 3, pô. Vamos ver. Vai ter o time da virada. Vamos ver no próximo corte como vai estar a cara dele. O Vasca é o time da alegria. Só que é não. 2x0 Fluminense. Vocês viram, né? A cara do André aí e do Céline. Ai meu Deus. Agora que ela se ligou que a gente tá filmando trolando. Obrigada. Dominante. Dominante. Dominante, você não reclama que não aparece no vídeo aí? Aparecendo. Leitura. Eu botei errado. No. Le... 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 Lesma. Lesma. Estamos agora jogando imagem em ação aqui. Aí tá muito engraçado. Mandaram o bem. Mandaram o bem, mandaram o bem. 3, 2, 1, 3. Você tá morrendo. Boa. Quem é agora? Agora, agora é o Céline. Agora é o Céline. Vai, Céline. Derrubou aqui. Dá o Céline jogar. Não vai, Céline. O Céline é bom nisso. Vai lá. Cuidado com o César. Vai, Céline. Você é do time aniversário. Letra O. Pegar a carta, ler a letra O e faz. Pra ninguém ver. Aham. Não vai ficar pulando não, gente. Dá pra fazer? Vai. Vai lá, Céline. Marca o tempo. Pode. Vai. Cortar. Serrar. Picar. Cortar. Serrar. Ralar. Queijo. É um filme? Rato. Ratatouille. Queijo. Ratatouille queijo. Ralando queijo. É um filme? É um filme isso? Ratatouille. Ralando tchan. Ralando. Ralar. Ralar. É uma palavra só? Três palavras. É um filme? Segura ralada. É uma ação? É uma ação? Ralando. É um filme. Ralei. Ralando queijo. Peraí, vamos lá. Calma, gente. Ralando. Ralador. Ralador de queijo. Pum. Alegria. 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 Eu tava perguntando. É um filme? É uma ação? E tu tava me ignorando? É uma ação? É uma ação? Ralador de queijo. É uma ação? Ralador de queijo. Ah, tá. É um objeto. É um objeto. Não pode fazer som. Não pode fazer som. Por. 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 Porco. Espinho. A tristeza. A tristeza. É o time da alegria contra o time da tristeza. Você é da onde? Eu sou da alegria. Eu também sou da alegria. Você? Eu sou a máster. A alegria máster aqui, galera. Mas a alegria tá perdendo hoje. Vai, Lu. A alegria tá caindo. A tristeza. Eu sou eu, meu tio, o André. Somos a alegria máster. Somos a alegria máster. Somos a alegria máster. Somos você. E a tia Paola que nem tá aqui. É da depressão. Ela é da depressão já. Ela e a Luana são da depressão. Não, mas a Luana hoje tá brincando. É. Hoje a Luana tá do time da alegria. Vai, Lu. Vai, Lu. Somos toda alegria. Somos toda alegria aqui, gente. Vai lá. Vai lá. Valé. Gévida. Gorda. Gestação. Balé. Gestante. Gestante. Parindo. Gestante. Parindo. Parir. 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 É uma palavra só, Lu? É uma palavra só? Três palavras? Parindo. Trabalho. Luz. Lâmpada. Dar a luz. Dando a luz. Porta. Você tá apontando pra onde, tacete? Porta. Entrada. Sala. Sala de parto. Sala de parto. Sala de parto. Alegria. Alegria. Sala de parto. Agora deixa terminar meu raciocínio. Eu, o Ouro, Piri e Andy. Somos da Alegria Master. Aí tem a alegria mais ou menos. Que é minha mãe, minha amor. Tem a tristeza e a depressão. É. Você também filmou quando nós ganhamos. Eu filmei. Tô filmando um tempão. Ah, a tia doente também é alegria. Ela entrou pro time da Alegria hoje. A tia doente, ela. Vai, Nath. A Nath é do time do sono. É. Cadê meu copo? Mandou benzão. Mandou benzão. Mandou benzão. Sala de parto. Mandou benzado. Cadê meu copo, cara? O verde. Mandou benzado. Chão. Chão. Semente. Plantação. Piso. Planta. Chão. Chão. Planta. Terra. Terra. Té. 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 Pé. Té. Té. Carra a boca. Tape. Té. 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 Pele. Tape. Té. 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 Qual o problema de vocês que quando o time acerta, Em vez de vocês falarem, acertou, vocês falarem. Quando acertam, pode parar com a mímica. Ela acertou. Acertou, comemora. Isso aí fala, eles aí não falam. É contagiante. É contagiante, né? Atuou agora, vai, André, nosso time, vai. Letra P. Letra P. Caraca. Não, dá pra ir, mas... Então troca. Dá pra fazer. Dá um troca, não, Arthur. Dá pra fazer, eu vou conseguir. É bastante ponto. Não, anda, André. Ah, olha você. Vai lá, vai. Prestem bem atenção, pelo amor de Deus. É um filme? Não, não. Vai, anda. Boca, dente. Obturar. Tá, pera aí. É um verbo, André. André, é um verbo. Raiz. É uma ação, é uma ação. Obturar. Canino. Cari, cari. Canal. Canal. Canal da mancha. Coelho. É um lugar? Coelho. 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 Viajar. Natal. A primeira palavra é canal, André? Canal. Mickey. Disney. Canal do Mickey. Por favor. Disney World. Walt Disney. André, pera aí. É um lugar? É um lugar? É um lugar? É um país? Tá, é um lugar. Disneyland. Canal. Tem canal no nome? Canal é a primeira palavra. Canal da... Canal Disney World. Montanha. Fogos. Os fogos da Disney. Coração. Circo. Castelo. Mundo. Circular. Mundo. Volta ao mundo. Disney World. Coelho. Rato. Mickey. Bico. Canal. Mundo. Não. É um canal de televisão, é isso? Não, é um lugar. Você já falou que é um lugar. Canal. Aí, a segunda palavra é da... Do. Canal do... Do. Canal do mundo. Canal do... Briga, tapa, porrada, batida. Batendo, briga, porrada, tapa. Curta, muda. Apanhando, palma. Canal da palma. Canal da pá. Canal da páscoa. Canal da pá. Pau. Canal da pá. Canal da pá. Canal da pá. Natália. Canal da palha. Canal da pá. Parabá. Parabá. Eu falei que eu ia fazer, caralho. Alegre. Canal da palha. Profeição. Disney, Estados Unidos. Desce. Pô, professor de geografia, essa porra. Canal da palha, viado. Aí, eu falei no ouvido da minha mãe. Canal da palha. Parabá do Panamá. Eu tô aqui achando que até agora que a Carol não é foda. Desafio, como ele pôrra. Eu vou fazer. É, tu falou e tu fez, mano. Vou fazer aí, ó. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Tá, foda. Bate a palha. Pá, 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 meu mô. Pensar. Pensador. Pensar. Pensador. Refletir. Reflexão. Pensando. Pensamento. Corta a palavra. Mesando. Não, já sei. O que que é meditar. 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 Meditação. Meditar, meditação. Mô, corta a palavra, se for cá. É. Pensar. Meditador. É meditação. Pensador. Pensador. Sonhador. Pensador. Pensante. São quantas palavras? São quantas palavras? Prefé, previsão. É, é, é. É, é. Tarôlogo. Tarôlogo. É, é. Prev... Jogador. Pridente. Tarô, tarô. Mud. Tarô. Paralho, paralho. Cigano. Cigano. Tarô. Criança. Criança. Cata. Não, eu acho que é isso, meu irmão. Cata, que é criança. Memória. Memória. Jogo da 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 memória. O que que é isso? E desde quando o jogo da memória tem duas? É que ele ficou fazendo... Tem três. Jogo da memória. Mas eu parti um pouco do ponto. Quase, pão. Quase, pão. Bota aí, cinco pontos pra nós. A gente tá brincando de mímica aqui há mais ou menos umas duas horas. A gente tá com a melhora. Tá muito engraçado. Vai, Manu. Uma baixa, uma baixa. Ah! Ah! Esqueceu. Não é o meu filho. Fica com a carta ali. Eu, eu, eu... Ah, não, esquece, esquece, esquece. Vai, vai, ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E daí tem... Terra. E daí tem... Terra. Ah, eu não sei. Eu, eu quero... Machar. Não. Deixa eu descer. Terra. Capinar. Chão. Grama. Asfalto. Asfaltar. Ela vai ver de mão no cartão, tá vendo? Peixe. Pê. 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 Pescar. Pê. Pê. Petróleo. A. Pá. Pê. A. Pá. Pê. 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 Pavimentado. Ah, é fácil. Tá falando todas as suas letras. É isso? Pavimentado? Pavimentar. Tá. Ah, tá. Não, falou pavimentado. Tá, ele dá no mesmo. Não. Não. Errou! Errou! Perdeu de novo. Perdeu de novo. Perdeu de novo. E a gente que anda. É assim, ó. É a gente que anda. É, parecida. Tá relacionado. Tá relacionado. Nós é que vamos entrar. Não, mano. Tá relacionado. Gente, a gente tá aqui há muito tempo já brincando de mim. É que rolou um corte aí pra vocês, mas a gente tá horas aqui brincando de mim. Que horas são já, hein? 6 pontos. A gente anda 6. 6 pontos agora? Ganharam. Ganharam? Vou ver. Ela falou errado. Falou… Vamos mãe! É mãe, é filho a pai! Filho, filho tua! 10. E aí vai lá! 12 pontos, só um ponto só. Ah, tá bom. Menos mal. Detémho. Menos mal, um ponto Pode Guaraná com o Celinho E assim acaba o vídeo Do nosso feriado, galera Esse aí foi o finalzinho do sábado De madrugada, a gente ficou brincando de mímica Foi muito legal Obrigado a tia Madalena A mãe do André, tia Sônia Por ter mais uma vez deixado a gente Ficar na casa delas lá Muito obrigado, foram três dias De pura alegria Mas aí você vai falar, Luan, você não gravou o domingo? Gente, a gente ficou brincando de mímica Até de madrugada no sábado No domingo todo mundo ficou de preguiça Cada um deitado no canto da casa Então foi um dia de preguiça de todo mundo Eu fiz uma live no Instagram Lá deitado na rede Se você não me segue Ih, o Miguel tá me chamando? Tá peladão lá embaixo, não posso filmar Então, no dia seguinte, no domingo Eu fiz uma live no Instagram Daí eu falei que não tava filmando no domingo Porque domingo a gente não fez quase nada No domingo todo mundo ficou nos cantos Deitado Então ia ficar um vídeo chato aí pra vocês Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo De sábado aí Domingo a gente voltou pra casa Hoje já é terça-feira Tô finalizando esse vídeo na terça Então, beleza? Pra você que gosta de vídeos de 30 minutos aí E assistiu até aqui Se você assistiu até aqui um vídeo de 30 minutos É porque você é da onde? Comenta aqui embaixo Da onde você é Da onde você é, hein? Então é isso, pessoal Aqui tá aparecendo a sexta-feira Um dia antes desse vídeo aqui Se você não viu Clica aqui, certo? Um beijo a todos E é só clicar aqui Que você assiste o vídeo anterior E se você não assistiu esse Beleza? Se você é novo aqui Não deixe de se inscrever no canal É muito importante Que você se inscreva no canal Ei! Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!